Salve, Batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não tá sabendo, eu voltei a fazer live. As lives estão acontecendo aqui nesse canal, a partir de meio-dia. Tem vídeo todo dia, às 11h e às 18h. Shorts e TikTok, segunda, quarta e sexta, às 21h. Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder conteúdo. Quer saber quantos dias falta pra temporada acabar? Apesar que eu já tô de meme aqui desde o começo mesmo, então vai mudar muita coisa não. Deixa eu ver quem é o Django lá. Pô, beleza. Não, Florenzinha. Deixa eu farmar o primeiro, né, bro? Pra eu pegar minhas stackzinhas, né? Aliás, eu sou animal. Podia ter resetado o dash. Acabei de lembrar disso, né? Se a Nana perder a passiva, ela já vai de B só agora, tá? Ah, molecão. Recua, Florian. Recua. O Bruno tá bugado. Recua, bro. Ô, Bruno, mais acertante. Vou esperar só que o time ajude a gente aqui, mano, que isso não vai dar ruim, tá? Ei, meu Deus do céu. Não apertei o triângulo, não, tá, Muntum? Eu tentei esmaitar, bro. E eu tentei foi esmaitar, tá, moletão? Será que eu vou fazer igualzinho aquele lance ao light lá, mano? Será? Fidar até o talo? Será que a gente se empolga? Pelo menos eu já tô aqui pra brigar pela tranta. Isso aqui é tudo que eu posso tentar agora, hein? Ó, o Bruno tá lá no top. Puxa pra cá, Florian, que eu ainda não tenho dano pra brigar com aquele Bruno, não, mano. Nossa, pode ser que ele vai descer agora com o Kufra. Vai dar ruim. Pode. Tertou nossa. E só sair pra farmar. Sai daí, W1. Treta aí não, bro. Eu tenho que fazer meus buffs. Olha a merda que eu fui me meter aqui por causa da W1 deles, hein? Ajuda nós aqui, ajuda nós, cura nós, Florianzinha. Agora eu meto o pé. Sai daí, Florianzinha. Sai daí, Florianzinha. Corra, corra, corra. Eu não vou ter nem mana pra fazer meu blue. Ah, eu vou sim. Como não? Como não? Olha lá, ó. Minha ult voltou, hein, galera. Não vou ter muito recurso aqui não, mas minha ult voltou, tá? Olha o Kufra pulando ali pra limpar a mata. Tentando recuperar uma maninha aqui. É, tortou pra baixo. Fazer nosso raidzinho, vai. Já perceberam que todo jogo eu sou calmo, jogo pro late game, jogo devagar. Chegando estacadinho lá já, hein? Ih, o cara ligou vingança aqui, hein, bro. Chá, obrigado. Ei, você resetou tudo. Mas tá bom, tá gordo, vai. Aí, já tô um pouquinho melhor que aquele Lancelot lá. Um pouquinho melhor que aquele Lancelot que caiu contra a gente, tá ligado? Não joga com o boneco. Não tamo ofidando. Tagode, tagode. É nosso. E eu sem mana ainda. Eu não consigo ler o... Eu não consigo ler o chat direito, galera. Porque, assim, quando a gente pega o boneco que a gente não tá acostumado a jogar... Às vezes pode dar ruim. E aí eu não consigo ler o chat. Dúvida aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que dúvida é essa, galera? Olha que divertido. Eu tô fazendo a mesma rotação. Do mesmo jeito. Andando pra lá e pra cá. Fazendo o mesmo buff o tempo inteiro. Vou ter que segurar o midi, galera. Antes de fazer meu head, tá? Os caras tão querendo fechar aqui, ó. Guardi, 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 guardi. Pula aí, crufa. Pula? Merda. Desde quando o pulo do Kufra tá parando... Meu dash, galera? Guardi, né? Boa. Laila. Desde quando o pulo do Kufra para o dash do Lancelot, mano? É sério. Essa pra mim é a novidade. Eu não manjava dessa, não. Eu fui todo na fé, né? Toda lá. Ele não para, não, hein? Duvida que eu viro membro agora. Duvido, duvido. Eu duvido. Eu duvido que você vire membro agora. Ah, meu bro. A gente vai lutar. Uma hora a gente luta, tá ligado? Ela destacou, ela destacou, ela destacou. Exato, mano. Tem uma trânsito aqui, ó. Pra gente atacar. Eu tô sem meu blue, hein? Eu tô sem meu blue, hein? Tá, eu tentei fazer uma play meio avançada ali, mas... É isso. Recua. Florian, você é da vida. Você não dá... Não dá mana, bro. Então recua, vai. Xavier Celestial Became Amengue. Ah, é, Xavierzão brabo. Virou membro mesmo. Tamo junto, maninho. Obrigado por ser tona membro aí, ô pão. Seja bem-vindo. Ô, Tredorete. Aí, ó. Xablau. Calma, galera. Rapaz, chega aqui pra salvar vocês, mano. Eita, ainda bem que bugou, hein? Eu ia me meter em apuros ali, hein? Eu ia me meter em apuros ali, hein? Aí, ó. Ah, cara, eu tinha que fazer meu blue, meu red, aliás, né? Essa rotação tá me pegando muito, mano. Sempre que eu acabo um buff, tem que ir pro outro correndo. Boa, time. O time tá fazendo a boa também, ó. Ódio. Chegando aí no mid, galera. Calma. Ô, eu dando cabeçada aqui igual maluco, ó. Tchau, naninha. Adioso, naninha. Duvido pular, Kufra. Duvido pular, Kufra. Opa. Opa. Ainda pega. Ainda brigo, ainda brigo. Recupera a vida. E xablau. Mano, o Lancelot é um bonequinho muito troll, velho. Dasha, Dasha, Dasha. Vai, Dasha. Dasha, 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 Dasha. Não vai deixar, não. Não vai. Deixa eu recuperar só uma vida aqui rapidinho. Eita que o cara ficou lá, hein. O que é isso, mano? Que ignorância. Como foi o Kufraão? Deu ruim, galera. Errei o pulo. Errei o pulo. Errei. Fui moleque. Eu errei. Eu assumo. Ai, 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 ai Ou pega, hein? Eu pego, hein? Ou vou pegar, hein? Tchau, molecão. Toma. Tanque também morre, bro. Tanque também morre, bro. Vai, brinca. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, que eu tô todo cagado, né? Eu com medo do caçamba do Kufra lutar ali e me pegar, né? Eu tanco pra você, Lailinha. Vai, eu tanco, vai. Pronto, estamos em casa. Acho que tá um pouquinho melhor que o Lancelot da outra partida. Só um caginho. Claro que o time também ajuda, né? Não podemos esquecer que o time também ajuda, né? O Kufra tá morto? Se o Kufra tá morto, a gente mata todo mundo aqui agora. Tchau. Obrigada. Tchau, tamo junto. Ó, a deçada GG. Ah, ela tava de passiva. Ai, socorro! Que droga, ela tava de passiva. Tá perigoso, galera, a gente ficar aqui, tá? É, dava bem pra dar GG. Ou dá, ainda dá, ainda dá, vai. GG, bora. Aê, foi sem morrer, foi sem morrer, hein? Foi sem morrer. É, cadê, cadê? Quem é que tinha falado aí que duvidava eu trollar de lance? Trolei, pronto. Como eu falei, me diverti. Eu vou me divertir, MVP. Ah, eu jogo, sério, com um bonequinho meta. Eu passo mal, passo nervoso. Acho que vocês já entenderam o recado que eu montou um que é que passe pra vocês, né?